Amigos e amigas do canal, vamos agora à carreira 57 da cortina anjo. No vídeo anterior, nós terminamos com um bloquinho. Agora, vamos virar a cortina. E na carreira 57, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou dar a laçada e, olha, aqui nesse ponto alto da carreira anterior, eu faço outro ponto alto. Pronto. Formei um bloquinho. Quatro pontos altos. Um bloquinho. Sete pontos altos. Dois bloquinhos. Um bloco duplo. Um lacê. 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 Um bloco duplo. Dezenove pontos altos. Dois bloquinhos. Dois bloquinhos. Dezenove pontos altos. Dois bloquinhos. Sete pontos altos. Cinco bloquinhos. 13 pontos altos, 6 bloquinhos, 7 pontos altos, e por último, 1 bloquinho. Terminamos a nossa carreira e observe que aqui no final sobrou um espaço de 1 bloquinho ou 3 argolinhas para diminuir a carreira. Então, teve uma diminuição na carreira 57. Agradeço a todos que estão se inscrevendo, a todos que estão acompanhando o canal. Deus abençoe a vocês. Eu sou a Eliana Mariano, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.